Transcrição e Legendas Pedro Negri É, Lolinha, nem pensarei em sair na chuva pra recolher roupa, minha menina É verdade Vamos cantar para o sono chegar? Boa ideia Olho, 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 avim mostrar sua alegria Olho, 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 avim mostrar sua alegria Quem canta não tem medo do escuro Durma, Lolinha, durma Boa noite, Lilica Boa noite, Zazá Boa noite, querida Ah, puxa, puxa, que puxa, Lilica Ai, que bom que parou de chover, hein? Oba, vamos aproveitar o dia Ai, ai, Lolinha A roupa já secou, vamos recolhê-la Sim, querida, depois podemos dar um passeio Claro que sim Uma mancha no meu lençol Não é possível É mesmo, como ela foi aparecer aí? É Né? Hum, estranho É escura e marrom Hum, é mancha de barro Claro, que é uma mancha de barro eu já vi Mas quem deixou essa mancha de barro aqui? Ah, isso é um trabalho para... Detetive Júlio Ah, e então, o que você descobriu, Detetive Júlio? Hum, o Detetive Júlio está pensando Oh, Detetive Júlio, eu estou muito curiosa O que você descobriu? Bem, eu descobri que foi uma pessoa que tem mão Como assim, Julinho? Ora, vejam, tem cinco dedinhos Ah, é mesmo Ué, vamos pensar Quem tem mão aqui? Ah, eu não tenho mão, eu tenho asas Júlio! Você tem mão! Eu? Puxa, mas eu estava com vocês o tempo todo É verdade É, e também não foi nem a vovó nem o vovô Hum, é mesmo, Júlio A mão é pequena, deve ser de uma criança Hum, que mistério, hein? Hum, oi amigos! Ahá! Uma suspeita no caso da mancha de barro Bem, ela tem mão Foi você, Oriba? Fui eu sim! Eu ia me encontrar com vocês, aí eu escorreguei e caí E a minha mão ficou suja de barro E eu limpei no lençol Oriba, o lençol estava limpinho! É mesmo, e eu que lavei! Por isso, eu fui buscar esse pedaço de sabão Para lavar o lençol Ahá! Muito bem, Oriba! Ah, que bom! Assim é que se faz! Nossa, muito bom! Óbvio! Pronto, tudo resolvido! Aham! Oriba, muito obrigada por ter lavado o lençol de novo, viu querida? Até que ficou bem lavado, não é? Oba! Então podemos ir dar o mergulho no rio! Boa ideia, ideia! Mais do que aprovada! Ó, então vamos! Vamos, vamos, vamos! Leva, leva, leva! Vamos, vamos! Vamos, Jorinha! Olha só o que eu fiz! Não é bacana? A minha mãe gostou E eu também gostei Astolfo! Opa! Astolfo sou eu! Tô aqui, mãe! Veja, chegou uma foto pelo correio pra você Uma foto pra mim? Quem mandou, mãe? Foi a sua vovozinha, veja, querido Ah, que bonita! Eu me lembro dessa foto, ó É, essa foto foi tirada na praia É, e esse aí sou eu E do meu lado o castelo de areia que eu fiz Isso se chama escultura, meu filho E eu adoro fazer isso aí que a mamãe falou É gostoso mexer com a areia molhada Com a terra molhada Fica tudo tão molinho Olha, eu vou deixar a foto do castelo de areia junto da sua escultura de barro, está bem? Tá, tá bom Que legal! Agora eu já tenho dois disso aí que a mamãe falou Isso mesmo, querido Quando tiver outras esculturas, vamos fazer uma exposição Ah, oba, vamos fazer isso aí que a mamãe falou Exposição Ai, oh, mãe O que que é exposição? Puxa, puxa O que que a gente vai fazer, hein? O que que a gente vai fazer? Já sei! Vamos nadar no rio! Nada disso! Está muito frio! Oi, pessoal! Vamos brincar! Ah, vamos! Vamos, vamos, vamos! Que tal brincar de duro ou mole? Ah, eu conheço essa brincadeira, é muito divertida É mesmo, tem o pegador e o salvador É, e eu começo como pegador E eu sou o salvador E eu e a Lilica temos de fugir, senão o Toquinho pega a gente Combinado! Atenção! Um, dois, três, duro, mole! Bravo! Eu vou pegar, eu vou pegar! Tu! Será que eu salvo ou não salvo? Que? Boa! 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 Como legal essa brincadeira! Boa! 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 Se salvou! Vou te salvar, minha amigona! Boa! Obrigada, Salvador! Mas agora é minha vez de ser a pecador! É bom! Então, eu vou ser a salvadora Então, Caquinha, vamos fugir Um, dois, três, do trabalho Lá vou eu Essa brincadeira é muito divertida Lá vou eu Um, dois, três Lá vamos nós 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 Que nascemos no ovo Que vivemos na fazenda Que cantamos no copo a coral Nós Lola, Lilic, Zaza Uma tripla sertaneja Levamos a vida cantar E vamos nós Vamos junto com a Lipe Um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe Faz um baixo no copo a coral Vamos junto com a Lipe Um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe Faz um baixo no copo a coral E quem vem lá E quem vem lá Quem conhece a gata Já sabe quem tá tocando Quem conhece a gata Já sabe quem tá tocando Júlio Batas de cavalo Dança de galinha O Júlio chacoalhando E olha o cocó-có-có-có começando Tá na hora do cocó-icó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita Bicharada no vocal Cantando rock rural Cocó-icó O Júlio na gaita Bicharada no cocó-corau Cocó-icó Cocó-icó Olá, minha velha! Que bom! Eu acabei de fazer um café. Eu senti o cheirinho, sabe? Então eu vou lhe servir. Ai, que bom, minha velha! Nada como um cafezinho fresco. Cuidado, meu velho, que está quente. Ai, puxa, queimei a língua. Eu disse que estava quente. Minha querida, me responda uma coisa. O que é o que é que varre o céu todos os dias? Ih, querido, não sei. Seriam as estrelas? Não, querido, o que varre o céu todos os dias é a língua. Estou falando do céu da boca. Ah, então me responda. Qual o bicho sem osso e sem espinhas? Bicho sem osso e sem espinhas? Realmente não sei. Ora, meu velho, é a minhoca. Muito bem. Por falar em minhoca, sabe? Eu acho que amanhã vou convidar o Júlio para uma pescaria. Boa ideia, meu velho. Eu acho que ele vai adorar. Minha querida, eu posso lhe pedir um favor? É claro. Será que depois você pode pregar um botão que caiu do meu casaco? Mas é claro, meu velho. Mas você tem de responder uma coisa. Pode falar. Qual a coisa que tem lugar no meio da casa? Qual a coisa que tem lugar no meio da casa? O sofá? Não. O lustre? Não, meu velho. O que tem lugar no meio da casa é o botão. Muito bem, querida. Mas agora me responda. O que é o que é que aberto guarda tudo e fechado não guarda nada? Nossa, meu velho. Isso me parece meio difícil, viu? Deixe-me ver. Eu acho que eu não sei. Ora, 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 minha querida. Pense bem. O que é o que é que aberto guarda tudo e fechado não guarda nada? É o guarda-chuva. Muito bem, minha querida. Agora eu vou trabalhar, está bem? Está bem. Tchauzinho. Júlio. Júlio. Patas de cavalo, dança de galinha. O Júlio chacoalhando e olha o cocó, cocó, cocó se acabando. Está acabando o cocóricó. Está na hora da turma para, 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 para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. Cantando tchau, 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 cocóricó. Tchau, 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 cocóricó. Tchau, 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 cocóricó. Cocóricó. Patas de cavalo, dança de galinha. O Júlio chacoalhando e olha o cocó, cocó, cocó se acabando. Está acabando o cocóricó. Está na hora da turma para, 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 para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. Cantando tchau, 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 cocóricó. Tchau, 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 cocóricó. Cocóricó. MINDINHO 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 Pessoal, 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 uma raposa, tem uma raposa lá no meio do mato. Ah? MINDINHO MINDINHO Ai, 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 Zaza, você está me machucando. Cadê a raposa? Eu quero ver, cadê? Aqui, aqui. Olhem, podem ficar tranquilas, viu? Eu e o MINDINHO aqui vamos proteger vocês. Proteger? Do quê? Da raposa, MINDINHO Vamos, vamos, vamos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ô, Lilica, você tem que saber que as raposas se alimentam de carne. E a carne que elas mais gostam... É a nossa, Lilica. Então, a raposa vai me comer? Por isso, a gente tem que se proteger. É, rápido, Lilica. Vamos nos esconder. No paiol. Lá vamos estar seguras. Vamos, vamos, vamos. Vem junto. Vem, MINDINHO, vem, MINDINHO, por aqui. Tudo bem, Lilica? É só uma foto. Ai, Lolinha, mas eu não posso olhar. Eu estou com um ledo. Dá licença, dá licença. Dá licença. Dá licença. Essa é a raposa? Ah, Lola. Ela não parece tão assustadora assim. Mas ela pega, mata e come. Pronto. As portas estão fechadas. Mas eu estou com medo. Ai, eu também, Lilica. Mas estamos protegidas. Lola, Zaza, tudo bem aí? É, é, é o Júlio. Tudo bem, Júlio. Vocês viram a raposa? Não. Mas eu, Alípio e o MINDINHO estamos aqui fora. Viu, Lilica? Estamos seguras. Oh, não precisa ficar com medo. Ah, obrigada, meninos. Oh, quando a raposa aparecer, a gente bota ela pra correr, tá? É isso mesmo, Alípio. Vamos. Vamos. Hum, eu estou escutando um barulho. É só a sua imaginação, Lilica. É, quando a gente está com medo, qualquer barulho é assustador. Boa! Vai por aqui, por aqui, Alípio. Calma, viu? Cuidado, Alípio. Cerca daí, vai lá, menino. Mãe, ela está indo embora. Pega, pega. Meninas, Lola, Zaza, posso abrir? A raposa já foi embora? Já, está tudo bem. Você está bem, Lilica? Nossa, quanto susto, hein? É, e a raposa também fugiu assustada. Puxa, puxa, que puxa, o que aconteceu com a Lilica? Que, 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 eu? Tô, 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 tô com medo da raposa. Ah, Lilica. A raposa já foi embora. Foi embora? Pra onde? Pra mata, pra onde ela mora. Ela estava morrendo de medo do Mindinho. Eu? Com medo da raposa. E a raposa, com medo do Mindinho. Eu? 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 De uma vez, dois irmãos, o seu Joaquim e o seu Antônimo. Tudo que o Joaquim falava, o seu Antônimo falava o contrário. É, não é, é aqui, é lá, em cima, em baixo, gostoso, ruim, espetacular, hum, chifre. Quando o Joaquim falava sim, o seu Antônimo falava não. Quando o Joaquim falava sim, o seu Antônimo falava não. Depressa, devagar, deitado, de pé, o bem, o mal, a paz, a guerra, o medo, hum, 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 hum. Seu Antônimo parou, hum, 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 qual o contrário do medo, qual o contrário do medo? Como se diz, quando a gente sente que tem que se mexer, respirar bem fundo e enfrentar o perigo. E enfrentar o perigo. Coragem, coragem, o contrário do medo. Pô, pera, pera, coragem, coragem, a força que eu carrego comigo. Coragem, coragem, o contrário do medo. Pô, pera, pera, coragem, coragem, a força que eu carrego comigo. Tchau, oi, good boy, good boy, tchau, oi, good boy, good boy, tchau, oi, good boy, good boy, good boy, tchau, oi, good boy, good boy, good boy. O, pera, pera, era uma vez. Era uma vez. O, op. Puxa, puxa, que puxa, tá quase na hora do programa de artes que eu mais gosto. Ah, bem na horinha. Olá, olá, amiguinho, bem na hora. Puxa, que sorte. O que será que ele vai fazer hoje, hein? Muito bem. Hoje vamos fazer bonecos com bexiga de ar. Oh, puxa, puxa, que puxa, que legal. Ué, mas será que eu tenho material pra isso? E o material é muito fácil. Você vai precisar de uma bexiga de ar, dessas de festinha de aniversário. Ah, isso eu tenho. Ah, sobraram da festa de aniversário da Lilica. Canetinha hidrocor, qualquer cor de... Opa, canetinha hidrocor, tá ficando moleza. E um copinho de plástico, é. Copinho de plástico, eu tenho. Com um furinho no meio para fazer os pés. Tá, tá, até agora eu tenho tudo. Será que é só isso? E o material é só esse. Agora, amiguinho, mãos à obra. Ou melhor, pulmões à obra. Vamos encher a bexiga de ar. Ah, isso é fácil. Muito bem. Uma bexiga de ar. Vamos lá. Ah, muito bem. Agora, dê um nozinho na bexiga para o ar não escapar. E vamos começar a criar o nosso bonequinho ou bonequinha. Isso eu quero ver, viu? Pegando uma canetinha hidrocor, na cor que você quiser, agora você vai desenhar na bola a carinha de seu bonequinho. Assim. Mas com cuidado, hein? Para não borrar. Porque a tinta ainda está fresca. Isso já me parece bem mais difícil. Não é difícil não, amiguinho. Veja. Olha, olhinho. Olha, olhinho. Olha, olhinho. Olha, olhinho. Olha, olhinho. Tá ficando bem legal. Muito bem, muito bem. Agora você encaixa a ponta da bexiga por dentro do furo do copinho. Assim, encaixar no buraquinho do copo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, puxa, puxa, que puxa, que legal o meu boneco. Mas pode ficar ainda mais legal. Você pode fazer cabelo usando corda ou fios de lã. Colocar um chapéuzinho, etc. É, veja. Você pode fazer muita coisa. Então, amiguinho, você gostou? Eu adorei. Então, agora, junte seus amiguinhos, faça bastante bonequinhos e vá brincar. Eu vou fazer isso agora mesmo. Então, até amanhã, na mesma hora e canal. É verdade. Tchau, amiguinho. Ah, tchau. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que ele tá falando direto comigo? Deve ser só impressão, né? Falando sozinho, Júlio? Não, Caco. Olha só o que eu aprendi a fazer. Ah, puxa, que legal, Júlio. Você me ensina a fazer? Ha, só se for agora, Caquinho. A gente vai precisar de bexiga de ar. Você sabe encher, Caco? Sei, sei. Ah, muito bom. Canetinha hidrocor. E também vamos precisar de um copinho plástico. É, com um furinho embaixo. Onde será que tem copinho de plástico? Eu vou ver onde eu acho. Peraí. Opa! Escutou. Escutou. Ai, eu tô com medo. De onde vem esse barulho? Eu acho que esse barulho vem daqui. De, de baixo da cama. Mãe! 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 O que foi, Astolfo? Tem alguma coisa de debaixo da minha cama. É isso aqui, meu filho. Ah! É, o meu bonequinho, né? Ei, o que você estava fazendo lá embaixo? Eu pensei que você fosse um monstro. Você escutou? Você escutou? Hein? Oh, não fica com medo não, tá? Aqui em cima da cama, o monstro não vem. Ih! Olha lá! É o vento na árvore que faz o barulho do monstro. Veja só, bonequinho. Não precisa ficar com medo. Tô me dando sono que eu acho que eu vou dormir. Vou dormir! Vai dormir! É bemento! É um... É um... É um... Uma, gente! É um... É um... Um... É um... Legenda por Sônia Ruberti 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 Vou indo, meu amor! Tchau! Tchau, minha irmãs querida! É claro que eu estou afiadinha! Eu estou lendo um livro de adivinhas! O que é? O que é? Caquinho! Caquinho! Olha sua lancheirinha nova que a avó do Júlio comprou pra você! Ah, que bom! Agora sim o Caquinho já pode ir para a escola! Escola? Não posso! Eu não posso! É amanhã, Caquinho! Que delícia ir para a escola, aprender, comer lanchinho na hora do recreio! Não! Eu não vou! Eu não vou! Mas por quê? Porque eu tenho medo! Eu tenho medo! Ué! Por que o Caco está chorando? Porque amanhã ele tem que ir para a escola, Júlio! Hã? Ele está com medo! Medo de ir à escola? Tá, Caco! Mas se você não vai à escola, a escola vem até você! O quê? A gente vai fazer de conta que está na escola! Você vai ver como a escola é legal, Caco! A gente tem uma lousa aqui, né? E nós vamos ser os seus coleguinhas! Mas aqui não é uma escola! É de faz de conta, Caco! Agora eu vou ser a professora! Aluno Júlio! Sim, professora! Pode sentar! Tá bom, professora! Bom dia, queridos alunos! Bom dia! Passaram bem as férias? Sim, professora! Sim, professora! Professora! A senhora vai dar aula do quê? Bem, vou dar aula de artes! O quê? Aluno Caco! Por favor, venha até aqui a lousa! Vai até a lousa, Caco! Tá! Vai! E a lousa! Hum! Poranto! Faça um desenho do que você mais quer ser quando crescer! Tá! Ô Zezá! O quê que é aquilo? Estou tentando descobrir, Julinho! Poranto, professora! Muito bem! Ô Zezá! Ele quer ser garrafeiro? São tubos de ensaio, Júlio! Isso mesmo! Eu quero ser cientista! Ah, sim! E o que você tem de fazer para ser cientista? Ele tem que aprender! Tá, Zezá! E Caco? E como você aprende? Estudando! Likaco! Onde é que se estuda? Na... Na escola? Muito bem! Você tirou dez! Opa! E eu? E eu? Você tirou dez também! Lola, posso ser a professora agora? Claro! Vou me sentar, professora! Vamos, Caquinho! Vou dar aula de matemática! 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 Puxa, puxa, que puxa! Eu adoro matemática! Matemática é muito legal! Sim! Como assim? Matemática é muito legal! Sim! Bem, vamos lá! O Caco foi à escola e fez um amigo. É bem! Um amigo mais um amigo é igual a... Dois amigos! Muito bem! E depois ele fez outro amigo. Dois amigos mais um amigo é igual a... Três amigos! Muito bem! E depois ele fez mais um amigo. Mais outro amigo. Mais um amiguinho aqui. Com quantos amigos ele ficou? Um cantão de amigos! Muito bem, classe! Iê! Eu quero ir pra escola hoje! 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 É só amanhã, Caco! Régua! Lápis! Régua e lápis! Régua e lápis! E aqui... A minha garrafinha! E... E você... E você eu não vou levar não, não! Não vou levar você não, não! Eu vou! Eu vou! Eu vou levar você sim! Eu levo você! Bom, tá tudo aqui, mas... Tá faltando uma coisa... Cadê? Eu sabia que você tava por aqui! Vem cá, vem! Pronto! Ô, mãe! Que foi, Astolfinho? Eu tô pronto! Pronto! Pronto pra quê? Pra ir pra escola, ué! Eu já peguei a minha régua, o meu lápis, o meu porquinho, a minha garrafinha, o meu suquinho, a minha maçã, tá tudo aqui! Eu tô pronto, mãe! Tô pronto! Astolfinho, você ainda não pode ir pra escola! Não? Por quê? Porque você ainda não pode! E quando eu vou poder? Hum... Daqui a um ano! Ah, tá! Daqui a um ano... Daqui a um ano eu vou poder... Então, daqui a um ano eu vou pra escola, porque daqui a um ano eu vou poder ir pra escola daqui... Amanhã! Que foi, Astolfinho? Já passou um ano já? Não, Astolfinho! Um ano demora muito tempo pra passar! E quanto é muito tempo? É amanhã? Não, Astolfinho! Já é amanhã? Olha, e você vai pra escola quando você crescer até essa altura aqui! Viu? Ah, é? Uhum... Ai... Ai, ai, ai... Ô, mãe! Mãe, é? Eu consegui crescer até essa altura! Eu consegui! Eu tô pronto, eu tô pronto pra ir pra escola! Eu tô pronto, ó! Ainda não, Astolfinho! Você vai ter que esperar mais um pouquinho! É? Tá... Então, tudo bem, não é? Porque essa população toda... Me dê um soninho? Ai, 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 não come. Eu quero ir para a escola. Muito frio, agora. Posso ler só... Que mato. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eita, isso é uma paradeira. Vamos inventar uma brincadeira? É, mas uma que não dê canseira. É, e que dure a tarde inteira. Já sei! Vamos brincar de rimar! Ah! Hã? E o que é rimar, Zazá? É isso que a gente acabou de fazer. Brincadeira, canseira, inteira. Estas palavras rimam porque terminam no mesmo som. E como é essa brincadeira, Zazá? Uma pessoa diz uma palavra e aí todo mundo tem que dizer outra que rime com ela. Ah! Então eu vou começar. Está bem. Ah! É melancia. É bacia. É guia. Hum, pia. É capim. Capim não rima com melancia, Lípio. É? Eu não sabia. Sabia rima com melancia. Ah! Pronto! Ele acertou. Para rimar, Lípio, a palavra tem que terminar com o mesmo som. Ah! Agora eu entendi. Agora eu começo. É... pão. É macarrão. É coração. Coração? É salsichão. É... bão. Bão? É! Isso aqui está muito bom. Ah, Lípio, tem que ser palavras como a gente aprende na escola. Não? Não rima com pão. Pronto! Ele acertou. Ah! Agora eu começo, hein? Hum... já sei. Careta. É... é... picareta. É... é... malagueta. É... maçaneta. Isso! Ah! Muito bem, Lípio! Agora é você, Elipio. Ah, é? Minha vez? É, 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 cavalo. Uma palavra que rime com cavalo. É, ah, é, vamos ver. É, ah, cavalo, cavalo, vamos ver. Halo, halo, halo. É, cavalo, ah, desisto. Ah, também não consigo pensar em nada. Ah, nem eu. Ah, acho que não existe rima pra cavalo. Você sabe de alguma, Elipio? Toquinho, eu não quero chateá-lo, mas você pisou no meu calo. Cavalo rima com galo, com embalo e com gargalo. O sino tem o badalo e o sol tem um lindo alo. Dá sim de rima pra cavalo. E se alguém tinha alguma dúvida, agora ela foi pro ralo. Ah! Júlio, patas de cavalo, dança de galinha. O Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co se acabando. Tá acabando o cocóricó. Tá na hora da turma para, 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 para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. Cantando tchau, 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 cocóricó. Tchau, 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 co-co-co-co se acabando. Tá acabando o cocóricó. Tá na hora da turma para, 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 para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. Cantando tchau, 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 cocóricó. Tchau, 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 cocóricó. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. Oi, Caco. Oi, Lala. Marinha, eu quero pintar também. Claro, Caquinho. Está convidado para a aula. Olá, pessoal. Tudo bem? Oi, Alípio. Você quer participar da pintura? Não vai dar, Lola. Por que, Alípio? É que eu tenho uma coisa para fazer. Ah, Alípio, o que você tem para fazer? É que eu... Alípio, Alípio, você já comprou um presente? Presente? Presente para quem? Ué, vocês não sabem da novidade? Hoje é o dia do aniversário da Fifi, a namorada do Alípio. Ai, Tuquinho, não era para contar. Está namorando, está namorando. Está namorando. Pare com isso, está bem? Ah, eu acho que eu dei uma mancada, né, Alípio? Vocês estão me deixando bravo, isso sim. Alípio, nós estamos brincando com você, Alípio, é brincadeirinha. Ó, eu não quero esse tipo de brincadeira, ora. Isso não era para se contar, viu? Agora eu estou muito nervoso. Ó, se acalme, Alípio. Respire fundo, bem devagar e conte até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso, Alípio, está melhor? É, a gente fez uma coisa errada. Eu não deveria ter contado, era o segredo do Alípio. Bom, eu prometo ficar de boca bem fechada. Nunca mais vou contar o segredo de um amigo. É, e eu prometo não fazer mais brincadeirinha boba com mais ninguém, está bem? É, eu também prometo, Alípio. É, está tudo bem, amigos, já passou. Ah, mas agora não dá tempo para sair para comprar o presente da Fifi. E agora? Ah, eu tenho uma ideia. Muito bem, muito bem. Está pronto, Alípio. Uau, que quadro lindo. Ficou bacana, não é? É, será que a Fifi vai gostar? Ah, a Fifi vai gostar sim, puxa vida. Pronto, está resolvido o problema do presente. Ah, muito obrigado, meu amigo, vocês são muito legais. Você é uma raça, amigão. É, você mesmo. Obrigado. Oi, vovô. Júlio, Júlio, por favor, Júlio, volte aqui. O que foi, vovô? É, me responda uma coisa, Júlio. O que é o que é que todo mundo tem, mas quando precisa vai buscar no armazém? Ah, puxa, 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 que puxa. Todo mundo tem, mas quando precisa vai buscar no armazém. Não sei, vovô. Ora, ora, Júlio. É a canela. Ah, canela, vovô. Puxa, puxa, que puxa. E a canela, esse vovô, como será que ele pensa nessas coisas enquanto trabalha? Eu gosto tanto de brincar com os meus bonequinhos. Querem ver? Esse aqui, ó, é o Tonho. Oi, Tonho, tudo bem? Tudo bem, nosso Tofu. Fui dar uma voltinha na floresta. Ah, que legal, Tonho. Mas, ué, onde estão os outros amiguinhos? Será que eu pedi meus outros bonequinhos? Ah, esse aqui, ó, esse aqui é o Lico. Já achei dois bonequinhos. O Lico é o mais forte. Ele come bastante. O Lico sempre é o chefe da turma. E tem mais bonecos, cadê? Tem o Joca, tem o Bilu e tem o Teco, mas... Mas eu não sei onde eles foram parar. Oh, mãe! O que foi, Astolfo? Eu... Eu não encontro os meus bonecos, mamãe. Eu só achei dois. O Tonho e o Lico. Eu vou ajudar você, meu filho. Eu acho que tem gente aqui. Ahá! Vamos contar. Um... Aqui. Um... O Joca. Mais um aqui. Dois. Dois... Esse aí é o Teco. E eu acho que tem mais um aqui. Vamos lá. O Bilu, ele gosta de escapar. Oi, Bilu. Três. Encontrou os seus bonequinhos? Encontrei, olha. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Tudo aqui. Ah, isso mesmo, meu filho. São cinco bonequinhos. Opa! Vocês todos voltaram. Seus sapecas, hein? Estavam se escondendo de mim, não é? Ah, a gente estava brincando de esconde-esconde, Astolfo. Ah, que legal! Vamos brincar de outra coisa? Quê? Brincar de outra coisa? Tá bom, vamos. Mas agora eu que sou o chefe, tá bom, Lico? Tá bem, Astolfo. A gente pode brincar agora de... De... Terremoto! É o terremoto! Todo mundo caindo. E daí, desmaia. E aí, acorda. E todo mundo cai de novo. E aí, desmaia de novo. Onde será que está o Júlio, hein? Bom, pelo chão, deve estar no paião, né? Vamos lá? Ju! Julinho! O que você está fazendo? Mexe com... Faz a zabumba... Ah, puxa, puxa, que puxa! Eu estava aqui, escutando música. Eu adoro cantar, adoro dançar. Ah, já sei! Vamos brincar de dançar? Ah, vamos! Ah, muito bem! Então vamos ver se vocês sabem dançar. Vamos começar com... Já sei! Uma valsa! Valsa? Você sabe, Delica? Acho que eu sei, acho que eu sei. Como é? Vou pôr a minha asa aqui nas suas costas. Segura, sim? E essa aqui, segura de... Ah, tá. E aí? Não, tá. Não, tá. Fica pra lá e pra cá, sim? É, pra lá e pra cá. Não é fácil. Vamos virar? Não, estou segura. E agora, vamos? Não sei ainda. Podemos tentar. Estou ficando todo. Desculpe. Estou meio desagressada com essas coisas. Ai, que delícia. Ah! Ai, não, 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 não. Muito difícil, não dá? Eu achei muito divertido. Ah, muito bem, muito bem, muito bom. Adorei a valsa. Mas agora, vamos agitar um pouquinho mais. Tadadã! Com vocês... Zamba! Viva! Olha a gente aí! Vai lá! Vai lá! Vai lá, Lelica! Ui! Na pé! Uhul! Olha a Lelica aí, gente! Muito bom! É, muito bom, Lelica! Muito bom! Puxa, puxa, que puxa o samba no pé! Valeu! E vocês gostaram do samba? Adorei! Adoramos! Dançar é legal, né? Eu adoro samba! É, você não viu nada! Solte o rock aí, Julião! É pra já! Então, solta o rock! É! O rock aí, gente! Tô gostando de ver! Uhul! Ah, valeu, valeu! Uhul! Valeu, valeu! O que mais tem aí, Julião? Ah, agora com vocês, um blues! Olha o capo! Ah, capo! E aí, Lelica! A menina que dá mais ou menos! Ah, que delícia! Ah, mas agora, pra vocês, uma bossa nova! Vamos lá, uma bossa nova! Vamos dançar, Lelica? Vá! Vai, Lelica! Olha que eu danço bem! Você dança muito bem, moça nova! Então eu vou! Mas e se a gente tá aprendendo a dançar, né? É! Aí, dança bem engraçado, mas tudo bem, né? Tô gostando! Eu também! Cabeça, vai, cabeça, vai! Ah, agora chega de bossa nova! Tchau! Pra vocês, um rap! Era uma vez, dois irmãos, o seu Joaquim e o seu Antônimo. Tudo que o Joaquim falava, o seu Antônimo falava o contrário. É, não é, é aqui, é lá, em cima, em baixo. Gostoso! Ruim! Espetacular! Hum, chifre! Quando Joaquim falava sim, o seu Antônimo falava não. Quando Joaquim falava sim, o seu Antônimo falava não. De pré! Devagar! Deitado! De pé! O bem, o mal, a paz, a guerra, o medo! Júlio! Júlio! Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co se acabando. Tá acabando o cocóricó! Tá na hora da turma para, 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 para! O Júlio na gaita e a bicharada no vocal! Cantando tchau, 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 cocóricó! Tchau, 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 cocóricó! Tchau, 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 cocóricó! É, não é, não é, não é! Basta de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co se acabando. Tá acabando o cocóricó! Tá na hora da turma para, 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 para O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando tchau, 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 co-co-ri-co Tchau, 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 co-co-ri-co Co-co-ri-co